Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. Lembrando, se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Pessoal, antes de começar aqui a falar a respeito do Kawai, e também dizer que você pode baixar ele agora mesmo, através do seu celular, usando o link que a gente está compartilhando com vocês ali na descrição desse vídeo ou mesmo também ali embaixo nos comentários. A gente gostaria de convidar vocês a ver formas e e-mails para você conseguir fazer sua renda extra diretamente aqui do aplicativo. Confira aí pessoal, você pode estar aqui convidando os seus amigos. Todo horário determinado aqui pelo Kawai de uma refeição, você recebe 40 Kawai Golds. Como vocês podem ver, eu já estou indicando ele para vocês, é hora de comer. Receba 40 Kawai Golds agora. Clique em ir e como vocês podem ver, nesses horários, no caso, café da manhã de 6 às 10, almoço, meio-dia às 2, lanche de 3 às 5 da tarde, jantar de 7 da noite às 10 da noite. Basta então você acessar o aplicativo e vir aqui nessa aba, clicar então em receber 40 Kawai Golds. Show de bola! Recebi os 40 Kawai Golds e aí agora vou avançar então já depois para mais tarde para o horário do jantar. Vou retornar. Essa aí é uma maneira. Outra maneira pessoal, é você estar aqui cumprindo essas tarefas, você pode estar compartilhando aí os seus códigos. No caso dessa promoção aqui semanal que você consegue ganhar até 12 milhões de Kawai Golds semanais, você consegue estar compartilhando seus códigos lá nos grupos de renda extra que a gente tem no WhatsApp, Facebook e também lá no Telegram, então vem com a gente, já pode participar acessando aqui a descrição desse vídeo. Depois basta você baixar aqui, rolar para baixo, tem diversas formas aqui para você ganhar Kawai Golds e depois é só você solicitar a troca aí por dinheiro de verdade, bem facinho. Outra maneira pessoal, é você estar realizando o login diário e outra maneira é você clicar neste baú, ali onde está dizendo abrir baú. Vou fazer o clique, show de bola! E depois vale muito a pena você clicar aqui, continue to win Kawai Golds, que é continuar para ganhar mais Kawai Golds. Eu não vou fazer isso porque vai vir uma propaganda, mas a intenção realmente é mostrar como vocês realizam, como vocês fazem para chegar lá. Cliquei ali para fechar, confiram agora lá em cima pessoal, exatamente onde diz Kawai Golds e saldo R$1,61. Eu vou fazer o clique em Kawai Golds para transformar essa quantidade ali de 16.317 Kawai Golds em dinheiro de verdade. Fiz o clique, depois de fazer o clique você é redirecionado para essa telinha e aí de um lado você tem o seu saldo em dinheiro e do outro lado você tem a sua quantidade em Kawai Golds. Vou fazer o clique em redeem, fiz o clique e como vocês podem ver eu consigo transformar 16.300 Kawai Golds em R$1,63. Fiz o clique, depois vou apenas clicar em ok para confirmar. Perfeito galera, como vocês podem ver, acabei de transformar ali aqueles Kawai Golds que eu tinha em R$1,63. Agora para fazer aí, no caso solicitar o depósito, basta você clicar ali em Withdrawal, que está embaixo do R$3,24. Aqui você consegue escolher a quantidade de dinheiro que você deseja sacar, no caso como eu tenho R$3,24 eu consigo sacar apenas R$1,50. E lembrando pessoal, desejo e realmente estou batalhando para sair aí do clube do R$1,50 para passar a ser um criador de conteúdo aqui dentro do Kawai. Então já curte lá os meus vídeos, já compartilha com os amigos, deixa um like que a gente vai conseguir crescer através disso. E fica também a super dica para vocês, tragam conteúdos inteligentes, conteúdos que venham a agregar na vida das pessoas. Bem, para eu fazer aqui o nosso saque, vou clicar ali em laranja onde diz Withdrawal, fiz o clique. Como eu já tenho aqui minha chave Pix cadastrada, vou clicar ali em Pix e depois vou clicar em confirmar. Aí agora ele solicita aqui que eu receba e introduza ali o código de verificação. Assim que eu receber, já vou proceder aí fazendo a inserção desse código de verificação e em seguida basta então aguardar aí o depósito feito pelo Kawai. Lembrando que às vezes demora um pouco, como vocês podem ver, realmente está demorando um pouquinho. Porém, basta solicitar mais uma vez para que você consiga então receber o seu dinheiro, uma vez que você de fato precisa aqui inserir o seu código de verificação recebido através do seu celular cadastrado para então confirmar aí e depois já proceder com a solicitação, a confirmação aqui do seu saque. Mas é isso pessoal, já corre aí na descrição do vídeo ou mesmo também ali nos comentários para já baixar agora mesmo o Kawai e já começar a desfrutar de todas as vantagens que é ser aqui um usuário dessa super plataforma de renda extra. Tamo junto demais na renda extra, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, compartilhem aí com a gente as suas dúvidas. Quem tem código de Kawai, fique à vontade para mandar nos comentários, esse canal é para vocês. Tamo junto demais na renda extra. Se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Valeu!